Acabei de oficiar o Sebrasp formalmente, tinha mandado ao ofício já na segunda-feira o Sebrasp relatando todos os acontecimentos, todas as questões que foram trazidas no fim de semana, mas hoje, agora há pouco, acabei de oficiar o Sebrasp para que ele de fato publicasse a suspensão temporária das próximas etapas do concurso. Então o Sebrasp deve, agora no final do dia, no começo da noite, já publicar em seu site uma informação sobre a suspensão temporária das próximas etapas do concurso, para que a gente tenha agora tranquilidade, tranquilidade total nesse momento, esperar um pouco aí o desenrolar das investigações e tomar um pouco à frente as decisões mais adequadas em relação a esse concurso. Esse concurso que teve 70 mil inscritos, que são afetados diretamente por esse problema, nós precisamos agora ter serenidade, toda serenidade para tomar as melhores decisões em relação ao que vai fazer. Então, a suspensão temporária em relação a isso, precisamos ter muita cautela, concurso é um programa muito complexo, não é simples, os históricos no Brasil em relação a isso, demandaram um certo tempo, então nós precisamos agora, de fato, eu imagino também que as pessoas todas aí, que eventualmente estão se sentindo injustiçada, neste momento também aparecem muitos fake news, muitos fake news, assim as pessoas acabam propagando questões que não fazem parte da realidade, isso cria uma animosidade também desnecessária nas pessoas, podem ter a mais absoluta certeza que nós aqui, claro, como contratante do SEBRASP, que é responsável pelo concurso, ou pelo menos por grande parte das etapas e pela etapa até agora, nós estamos muito dedicados a isso, exclusivamente dedicados a isso, acompanhar, porque o nosso grande objetivo é dar continuidade e terminar esse concurso num prazo previsto, com pouco atraso, para que a gente consiga, de fato, trazer para o governo do estado de Alagoas o melhor quadro de servidores para todas as áreas, mas em especial, em especial para a área da segurança pública.